O mercado está vazio, todo o tráfego parou, construtores não trabalham, a colheita já Amigos e amigas que seguem o meu canal, o canal do professor Correia, aí quero compartilhar com vocês esta canção, que é uma realidade, possamos refletir sobre aquilo que Jesus Cristo pede a cada um de nós, por esses dias, por esses momentos, tantos acontecimentos aliás Apesar de tudo isso, vamos manter a nossa fé, a nossa confiança e entender o que o Senhor quer para cada um de nós, o momento de aversão e de exaltar vocês O mundo parou, reflita bem as pessoas que são maravilhosas, porque diz que o rei está A cada momento, é verdade e ambiça, portanto, todos os dias, é uma oportunidade para refletir fazermos, fazermos, nós desagradáveis, para saber, muita gente, até que ponto, ter ido a obra estamos servindo a Deus, por conta de mais uma epidemia, e estamos agradando, somente a que o rei está sobre, está focar e está o rei, está o reino, está tudo, é um attle que o rei está todo, está todas, está tudo, a confiança, amigos, e Deus, ela, qualquer Guess o reino está todo, está tudo e vai, você acha, para que não tenhamos questões, Lembra-me contra todas as minhas confortas que está chegando para nós aqui, ainda não é o fim, Deus nos abençoe. Mas devemos nos preparar, porque são sinais verdadeiros da sua volta. Essas coisas, somente aqueles que creem verdadeiramente na Palavra do Senhor, compreendem. É o momento em que as pessoas estão tendo a oportunidade de voltar-se mais para Deus, de buscar mais a Cristo. O mundo parou, para que nós possamos também parar, para refletirmos sobre nossas ações, nossos comportamentos, nossa maneira de agir, ou seja, fazer uma análise da nossa consciência, um exame de consciência, para saber se realmente nós estamos servindo a Deus como Ele gostaria que nós o servíssemos. Ou se nós estamos todos os dias, abandonando o nosso Criador. O mundo parou, mas é tempo de nós buscarmos a cada vez mais refletirmos sobre...